E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior, estava arrumando minhas coisas e achei duas unidades do Xiaomi Mi A3. Vocês sabiam que ele é o pior celular já feito pela nossa querida Xiaomi? Se você é um Xiaomi ou Nutella, se você começou a gostar da Xiaomi esses dias, vocês talvez nem conheçam a linha A da Xiaomi, que agora voltou com o Redmi A1 com o Android Go. Mas a linha A, o Xiaomi Mi A1, o Xiaomi A1, acho que chamava só, o A2 e o A3, foram parcerias aí com o Google, do Google Android puro ali, era o Android One, que a Google tinha parceria também com a Motorola, e a Motorola usa basicamente a mesma skin até hoje. A Xiaomi tinha esse projeto aqui com o Android One, que era o Xiaomi A1, A2 e A3. O A1 foi um bom aparelho, bem legal mesmo, o A2 era muito top, o custo-benefício dele, era uma versão do Redmi Note 6 Pro, era do Note 6 Pro, com o Android One, que era bem melhor, e com a Gcam ficava supimpa. E o Xiaomi Mi A3 com o Snapdragon 665, com um design bem bacana, uma tela legal, 6.09 polegadas, tinha tudo para ser um dos melhores custos-benefício e ele foi, realmente, naquele ano. Só que foi o meu primeiro vídeo também com mais de 30 mil visualizações e quase mil comentários, porque ele deu muito problema, gente, muito problema mesmo, esse microfone está subindo, é isso mesmo? Ele deu muito problema, gente, no vídeo eu relatei, este aqui, estava guardado, eu estava vendo os vídeos aqui, ele começou a ficar com a tela toda roxa, eu coloquei ele para carregar, e ele carrega até, só que ele não liga porque a tela simplesmente foi para o saco, ele dá o sinalzinho, ele faz a vibração e a tela não liga, começou uma mancha roxa embaixo, foi se espalhando pela tela toda, dezenas de comentários, vários amigos meus, esse celular aqui, realmente, eu vendi muitas unidades dele, na época, para os meus amigos, eu fiz muita propaganda dele, quando eu testei, eu usei, ele era muito bom, e este aqui até liga a tela, mas simplesmente, ele clica sozinho em tudo e ele não funciona o clique na parte superior, então, da metade para cima, ele parou de funcionar o clique na tela, então, não tem como usar também, não consigo nem passar nada, porque ele não funciona o clique, e ele começou a bugar tudo, clicando sozinho em todos os menus, digitando todas as letras ao mesmo tempo, mais um bug aí, e foram centenas de bugs, este aqui azul, antes dele parar de funcionar, ele tinha um bug que ele simplesmente não tocava nenhum áudio, de nenhum aplicativo, então, no WhatsApp, se eu recebi algum áudio, não tinha como escutar, no celular, tinha que ligar um fone Bluetooth, ou um fone com fio, para conseguir ouvir áudio de aplicativo, só que ele funcionava, sei lá, no Spotify, mas no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, não funcionava, era um bug realmente, não era um problema do alto-falante, o alto-falante funcionava, só que em vários programas, ele dava que não estava funcionando, e aí parava de funcionar o celular, ele reiniciava sozinho, e ele funciona, aí eu resetei ele, e nunca mais consegui ativar, porque eu não consigo passar para nenhum lugar, não consigo digitar Wi-Fi, não consigo fazer nada, eu fui tentar fazer um hard reset, para ver se ia dar, e não tem como, não consigo clicar, porque a tela não funciona mais, então o bug, além do bug, também deu um problema na tela. Inchaço de bateria, tela roxa, provavelmente causada pelo impacto na maioria das pessoas, este aqui foi o modelo mais defeituoso que a Xiaomi já fez, o Xiaomi Mi A3, na minha opinião, é claro que quanto mais vende o celular, mais problemas vão aparecer, mais relatos de bugs, mas o Xiaomi A3 é muito acima da média, o POCO X3 Pro tem bastante bugs? Sim, porque ele tem bastante unidades vendidas, ah, tem mais bugs do que o Mi Mix 4, o Xiaomi 12S Ultra? Relatado sim, porque vendeu muito mais unidades, então não tem como ter tantos relatos em celulares que vendem menos. E aí, o que vocês acharam? Tem algum outro celular que vocês acham que deu mais problema do que o Xiaomi A3? Da Xiaomi e de outras marcas, qual o celular mais defeituoso de todos os tempos será? Na minha opinião, o Mi A3 é um forte concorrente nessa briga, porque foram muitos e muitos bugs diferentes, centenas de bugs, até agora, esse ano, 2, 3, 4 meses atrás, vários comentários surgindo naquele vídeo de 2 anos atrás, sobre problemas nestes carinhas aqui, tava fazendo uma limpa na gaveta, vou jogar os dois fora, nenhuma peça aqui se salva, a tela não funciona, clica tudo sozinho, bateria inchada, então, lixo eletrônico, 2 unidades que eu vendi, tive que devolver o dinheiro pras pessoas, e foram muitos e muitos relatos, muitos e muitos problemas, eu não recomendo pra ninguém esse celular, principalmente porque ele já tá bem velho, né? Mas já tem 2 anos aí que eu não recomendo pra ninguém, e tem gente que ainda tem, que ainda compra esse celular usado, porque ele tem uma proposta interessante, você acha anunciado no LX por 500, 600 reais? Eu fugiria, porque os bugs realmente são um grande problema neste carinha aqui. Quero saber a sua opinião nos comentários, algum outro celular que você acha que já bugou mais do que esse aqui, me diga aí, e se você não é inscrito no canal, consiga se inscrever, deixa o seu like, eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu! Tchau, 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 tchau!